Fala aí galera, beleza? Coopino aqui trazendo pra vocês mais um vídeo E dessa vez galera, trago pra vocês mais um Squad Build Challenge Aqui pro canal Mais um grande confronto aqui Deste final de semana aqui do dia 18 de março Ok galera? Bom, dessa vez temos alguns Squad Builds Aqui da Liga Irlandesa Da Liga Mexicana Da Liga Grega E da Liga Francesa, né? Os mais esperados eram Paris, Germain e Lyon E Panathinais e Olympiacos Esses eram meio que certeza Depois eu fui pesquisar um pouco antes E vi que tinha desafio do Unan e do América Que ia ter o jogo, né? Que é um grande clássico do México Então eu já comprei uns jogadores antes E me dei bem Porque os jogadores do Unan e do América Tavam mais ou menos umas 4 mil coins Ok? Principalmente se eles eram mexicanos Esse daqui era bem facilzinho Que era da Liga Irlandesa O problema, acho que nem foi comprar os Irlandeses Porque eles pediram um overall de 70 Então era muito baixo Então você podia comprar os Irlandeses Bronze E que era bem suave Então o que eu fiz? Eu peguei 4 caras irlandeses Da Liga Irlandesa Precisava de um jogador só desses times aí Que é esse cara Não, peraí, não é esse não É o meia-direita Ele joga no Sunpets Eu já tinha no meu clube Ok? Eu acabei comprando Há um bom tempo atrás, eu acho Mas... Tá vendo? Eu peguei esses irlandeses aqui Eu acabei comprando Eu acho que eu já tinha dois Esses dois eu já tinha comprado O volante e o meia-direito Eu já tinha no meu clube Eu comprei umas duas semanas atrás Acabei comprando esses daqui Esse atacante Esse meio E o resto eu tinha no meu time Então vamos lá Eu gastei 300 nesse Gastei 300 nesse aqui Já deu 600 Nesse aqui foi mais 600 Foi 1.200 E aqui 500 Foi 1.700 Então esse desafio Tudo bem que comprei esses caras Não tem pra trás Mas de boa E o resto eu completei aqui Desde a lateral direita Até a meia-esquerda Com a segunda divisão espanhola Então eu só fiz a ligação ali Deu 70 de classificação Meti os ouros ali Precisava de 4 jogadores Da liga irlandesa Então meti os 4 E entrosamento 85 92 Eu meti E eu tenho quantos 4, 5, 6, 7 jogadores Com escudinho Beleza? Então daria 85 Então não teve problema Beleza? Pegamos aí 500 moedas Mais um pacote De prata Bom, aqui O problema é que você precisa De dois jogadores Ou do Nã Ou do América Precisa de 6 da liga mexicana Mas você precisa de 3 mexicanos E não tinha nenhum Não, eu só tinha o goleiro mexicano Da liga mexicana Que era esse goleiro aqui Que eu paguei 600 E agora ele tava uns 4 mil Tá? Então qualquer jogador Ou do Nã Ou do América Tava por volta dos 4 mil Tá, galera? Então eu só tinha ele de mexicano Da liga mexicana Aí depois eu tive que Não, acho que esse aqui Eu comprei depois Tá vendo? Ó, 2 mil coins Acabei pagando nele E aí eu completei Com mexicanos Porque eu não tinha Nenhum atacante Mais mexicano Então eu peguei o Ticharito Peguei esse cara aqui O Jiménez E peguei o Herrera também A gente fez o link De mexicanos aqui Pra poder pegar o overall também Porque o overall tava muito baixo Precisa de 78 de overall Então o Ticharito Deu uma boa ajuda Ali na frente Tá? 83 de overall Então esse é o time Eu fiz a parte inteira Desde os meio campo Pra baixo ali Só da liga mexicana E só ali no ataque O Mei Os dois atacantes Que são mexicanos De outras ligas Ok? Então eu consegui O 78 de overall 93 de entrosamento Eu tenho Escudinho com Quem? 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores Tá? E é isso aí Beleza? O problema Acho que é só o preço Dos jogadores Ou do Nam Ou do América E os mexicanos Da liga mexicana Também estão caros Uns 4 mil coins Aqui no Xbox É, Leon E Paris Saint-Germain Bem simples O jogador do Leon Que eu peguei Foi o Ian Gambia E do PSG O Aurier Esse eu tinha comprado Há um bom tempo Também, tá galera? Então eu nem vou contar Como eu gastei com ele Porque eu comprei ele Há muito tempo Pra fazer um time E ele ficou no meu clube Então eu nem vou contar E o resto eu completei Com o que eu tinha aqui Ahn... Meti até o falcão Na ponta esquerda Mesmo assim eu consegui 96 de entrosamento Precisava de 95 Porque eu tenho Escudinho com vários jogadores Aqui Temos com 6 jogadores Classificação 80 Então eu só completei Com os jogadores Aqui da Liga Precisa ser o time inteiro Da Liga Bem simples Enviei também Pegamos aí um pacote De ouro premium Acho E agora a Parachinarcos E o Olympiacos Esse daqui você precisa Ter 9 ouros Só que você precisa Ter 4 raras Esse é o problema Então o que eu fiz? Eu fiz a parte Do meio campo Pra cima da Liga É... Grega Acabei gastando 3 jogadores Precisava só de 2 Peguei 2 do Parachinarcos E 1 do Olympiacos Mas eram os que eu tinha Pra usar E aí De raro Eu podia ter 2 Eu podia ter 2 pratos Então eu fiz da Premier League Peguei o Stones E o Clichy Que eram raros Peguei o Magui E esse goleiro Que é o Robinson Raros também Já pegamos os 4 raros E aí meti esse lateral direito Então eu fiz a parte de baixo Aqui da Premier League E consegui 94 de entronamento Precisava de 90 Eu tenho escudinho com Deixa eu ver 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores Ok Então é isso Esse aqui é um pouquinho mais complicado Você tem que Porque pegar jogadores raros Da Liga Grega Eu nem sei se tem Tá galera É... Ouro quer dizer Então... Ouro raro Desculpa Então eu não sei Não tenho certeza Mas beleza Completamos aqui Grandes Comprões De mais um final de semana Já deixa o seu like Aqui galera Ganhamos mil moedas Ganhamos mais um pacote E agora vamos lá Para a loja Para abrir os nossos pacotes Vamos ver se a gente tira alguma coisa boa Tem os jogadores verdinhos em jogo E eles estão valendo Principalmente os verdes Acima de 75 de overall Estão valendo aí Mais ou menos Uns 24 mil coins 23 Abrimos o primeiro Bolinha pequena SA português É aquele Guedes Não é? Guedes Será que ele vale alguma coisa? Mano Ele recebeu upgrade É um jogador bem hypado Ele era um pratinha Também bem caro Eu não sei se ele pode valer alguma coisa 1400 É... Deve valer suas mil coins aí Pegamos um jogador da Argentina Não tem Liga Argentina não Beleza MLS É de resto Mais nada Bom galera Vamos abrir esse pacote prata Vou ver se tem algum prata que vale Se não tiver já vamos pro ouro Bom galera Não tinha nenhum prato valioso Então vamos direto aqui Para o ouro Pacote ouro de jogadores Não é walkout A bolinha vai ser pequena Quem que vai ser? Vem um raro só É o nosso zagueiro do guente Azaré 75 de over Nossa senhora Da gana Rico Siô Oxípica Meu Deus Meu Deus do céu Pacote ouro raro Vamos lá Vamos abrir Vem 12 Doze cartinhas raras Mas nem todos são jogadores Goleiro francês Nossa senhora Como é o nome dele? Costil 82 de overal Que beleza Que beleza O Rio Pegamos ele O Castro E o Ivano O Ivano O Ivano O Ivano foi pro Ele foi pro Zenit? Será que ele foi faz tempo? Eu nem tava ligado Bom agora O último pacote Esse aqui vem Doze jogadores Ouro e raro Vamos fazer aqui A macumbinha Ver se a gente tira Alguma coisa Que a gente fez E conseguiu tirar No desafio do Raikini Vamos lá Clicamos Não é walkout Poderia vir uma verdinha Uma verdinha Tiramos pelo menos uma verdinha Diz que é um 75 76 Bem Esse aí tá valendo Alguma coisa Tiramos aqui Um do Sam Patrick Days Esse tá valendo uns 20k Eu acredito Tiramos Cruzauá Monreal Caballê Murilo Coates De Zuba Silva Inglês Tivemos o Correia de Abaté E o Depreville Beleza? Vamos ver como tá valendo aqui A nossa cartinha verde Que beleza Conseguimos tirar Conseguimos tirar Ih, abaixou o preço? Meu Deus Meu Deus Abaixou o preço Eu não sabia Nossa Deve tá valendo aí Seus 14 Seus 14 mil coins Que merda hein galera Poxa Eu fiz o desafio lá Da Irlanda Gastei 25 mil em cada Que eu fiz no dia Mas de boa Vamos mandar pra ele Se transferência Ou ver se tem alguém Que vale alguma coisa Vou dar uma conferida aqui Bom galera Então é isso Vou ficando por aqui Já vendeu o nosso irlandês aí Ele tava valendo por aí Por 14 Até 15 mil coins Sei lá Mas beleza Conseguimos pelo menos O irlandês Já são algumas São algumas moedinhas Pra gente Ok? Espero que vocês tenham gostado Desses Grandes Confrontos Até o próximo Grandes Confrontos Que eu acho que é só Final de semana que vem Esse meio de semana Eu acho que não vai ter Porque eu acho que não vai ter Champions Eu não tenho certeza Mas beleza Vou ficando por aqui Não esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal Comentar também E é isso Valeu pessoal Falou Até o nosso próximo vídeo Tchau